Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz, e galera eu também aqui com mais um vídeo Hoje a gente vai fazer um react do Dope, do Beach, eu sempre vou esquecer Foi o Regime Pujo Sambrio, do Beach, Bango, Bango, Bango Já vamos botar aqui a telinha para vocês, tá a telinha cheia, não deixei o like, nenhum comentário Mas no final eu vou deixar minha crítica aqui já E o que você foi fazer, aonde está o seu poder, tá com esse moleque, se prepara, tá na hora de amassar você Eu vou te dar uma chance, então pode vir, acho melhor você tentar preparar Porque sabe que aqui vai ser o seu fim, no final a lo que nós vamos levar Você tem sorte e porquê, pois me deu um arranhão, mas não vai adiantar porquê Eu ainda tenho que apetar, você viu o que você fez, isso é pena de morte Vou ver pela última vez, que eu tinha um laço forte E no caso vocês podem invadir, faça você que eu ganhei a qualquer Minha rebanja a gente termina aqui, ou faça você que você morre Você é antigo, pensa que viu todo o meu poder, lembrou de mim, do meu rosto e meu nome Mas sabe que agora eu não tenho o seu mundo para me conter O seu defeito é ser tão confiante, se passa de mim, não consegue ir adiante Deixa te ver, a minha chica, você tá fazendo tanto esforço Ei, digo, você é tão fraco, que não vai ter chance, que vem matar de novo Eu puxa, sabe mais o que você é o seu poder É hoje que você cai, não levanta nunca mais Eu sou mais, só de internet É hoje que você cai, não levanta nunca mais Eu sou mais, só de internet É hoje que você cai, não levanta nunca mais Então o capitão é, me diga o que quer fazer Me desculpe por lutar, vou encontrar você É hoje que vem, da sua mente, ela é sua irmã Você é executador, e você não quer mesmo ir parar Então vem, vem em frente, vamos lutar Tem muitas vezes me derrotar, vou mostrar quando minha banquete vai Não me subestime, mesmo sendo seu tenente É hoje que você cai, não levanta nunca mais É hoje que você cai, não levanta nunca mais, mas só te drenai, é de rabarai. Essa é um pouco mais curta, não sei o que eu duvido, mas a única crítica que eu deixo aqui é esse começo aqui com vez ele botar só tipo esse nome aqui, depois botar só tipo a Mix Master, tipo não sei se foi o editor ou ele mesmo que botou, a gente já vai ver quem editou, é ter botado. Porque tipo, fica meio feio botar isso aqui tudo na mesma tela, entendeu? Poderia, sei lá, botar um PMG e botar o nome das pessoas, entendeu? Ou mesmo tipo, tela preta com nome e botando juntinho. E aqui eu achei tipo, o vídeo tá um pouco pequeno, tipo não tá aquela tela cheia, sabe? Bonitona. Também, tipo, a legenda tá muito boa, mas não tem tipo um efeito, tipo, tipo, no tipo, lá eles são tipo, um efeitozinho, não tem tipo, claro que tem correção de cor, a gente sabe bem, entendeu? Mas poderia ter um pouco de efeito, sei lá, algumas, tipo, algumas luzes, sei lá, algum movimento de transição, alguma coisa assim, entendeu? Eu não senti isso, eu senti mais a legenda, assim, tendo aquela legenda tipo, escrita, tipo, movimentando. Mas, tipo, onde a edição um pouco mais, tipo, aí meio de zona, né? Tipo, essa legenda branca, com esses símbolos, tipo, japonês, sei lá, o que é isso? É, cara, mas mesmo assim ficou bom, entendeu? Só vamos, vou deixar meu like, que vocês estão vendo aí, ó. Vou, ó, mix, foi o vídeo. Lá em edição tem o Dazur, o Anshanko e o Lucas Sombeu, Lucas Sombeu, desenhos do Sandu, Sandu Dennis, também pelo Elef, voz eleita pelo Bangu E o Bit pelo Dazur, o Interessante que eles não botam, tipo, o link da redes sociais, dos editores, nem nada, entendeu? A Thumb bem boa, igual aquela do vídeo, com as letras aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a letra aqui. O nome do cantor, oficial, música, entendeu? Muito bom, hein, a Thumb. Mas vocês poderiam ter botado, tipo, tipo, eu gosto, tipo, quando eu posto os reacts, eu boto todo mundo que fez a edição, tudo, eu boto sempre no Instagram, pra divulgar também o trabalho dos caras, entendeu? Cara, a gente faz uma crítica aqui, mas não é pra humilhar, nem pra, ah, esse som é horrível, ai, que bosta. Não, cara, eu nunca vou fazer isso, cara, eu tenho som que é ruim, mas esse som não é assim, né? Mas esse som tá muito bom, mano, parabéns. E eu achei a voz bem parecida com o Enigma, né? Parecida, assim, com os sons do Enigma, assim. E é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve-se no canal. Vou deixar o meu comentário? Vamos lá, então. Vou deixar o meu comentário. Vocês vão pedir, vão falar aí. Tá. Ó, muito bom. Tamo junto. É... Bagulho. E é... Kit... Do Tom. É... Já tô escrevendo, né? Raro, viu? Ó. Kaka. Comentei lá. Vocês vão ver meu comentário. Se quiser, deixa o like lá. Se quiser, comentar também. É de graça. É assim, galera. Vamos lá, fazer a diferença no Rap Geek. Valeu, falou e é nóis. Sabe quem que tá de volta? Quem? Quem? Player tá os motherfuckers! Ei! Tamo junto! Amo, aê! Uh-huh. 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 Uh-huh.